Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Iliana Mariano e agora nós vamos ao vídeo 6 da cortina cavalo em crochê filé. Carreira 58, gente, na carreira 58 nós vamos retornar a fazer aquela manchinha na cor da sua preferência. 4 pontos altos, 15 bloquinhos, 10 pontos altos, 8 pontos altos na sua cor. Gente, no caso, nós vamos retornar aqui, ó, nessa parte aqui como vocês estão vendo. Então, aqui vocês vão conduzir novamente nesta carreira 58 a linha da cor que você escolheu, ok? E aí, chegando aqui, você solta a linha da sua cor e continua nessa cor que tá. Essa maior aqui, você conduz ela até chegar aqui e depois faz o final, ok? E aí vai continuando outra faixinha que ele tem no rostinho dele. 2 bloquinhos, 43 pontos altos, 1 bloquinho, 4 pontos altos, 1 bloquinho, 7 pontos altos, 1 bloquinho, 7 pontos altos, 1 bloquinho, 130 pontos altos e eu termino a minha carreira. carreira 59, 130 pontos altos, 1 bloquinho, 7 pontos altos, 1 bloquinho, 4 pontos altos, 7 pontos altos, 1 bloquinho, 7 pontos altos, 1 bloquinho, 49 pontos altos, 8 pontos altos na cor da sua preferência, 10 pontos altos, 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 10 bloquinhos 10 pontos altos 8 pontos altos da sua cor 49 pontos altos um bloquinho sete pontos altos um bloquinho sete pontos altos um bloquinho quatro pontos altos um bloquinho e por último 130 pontos altos terminamos a nossa carreira carreira 61 130 pontos altos um bloquinho quatro pontos altos um bloquinho sete pontos altos um bloquinho quatro pontos altos um bloquinho 52 pontos altos 8 pontos altos na sua cor 10 pontos altos 15 bloquinhos 4 pontos altos e eu termino a minha carreira carreira 62 4 pontos altos 15 bloquinhos 10 pontos altos oito pontos altos oito pontos altos na sua cor 52 pontos altos um bloquinho sete pontos altos e um bloquinho e quatro pontos altos um bloquinho e quatro pontos altos um bloquinho e por último 130 pontos altos e por último 130 pontos altos nós terminamos a nossa carreira carreira 63 162 27 pontos altos, um bloquinho, sete pontos altos, um bloquinho, quatro pontos altos, um bloquinho, sete pontos altos, um bloquinho, 52 pontos altos, oito pontos altos na sua cor, dez pontos altos, quinze bloquinhos, quatro pontos altos e nós terminamos a nossa carreira. Carreira 64, quatro pontos altos, quinze bloquinhos, dez pontos altos, onze pontos altos da sua cor, cinquenta e dois pontos altos, um bloquinho, quatro pontos altos, um bloquinho, quatro pontos altos, um bloquinho, sete pontos altos, um bloquinho, e por último, 127 pontos altos. Terminamos a nossa carreira. carreira 65, 127 pontos altos, um bloquinho, sete pontos altos, um bloquinho, quatro pontos altos, um bloquinho, quatro pontos altos, um bloquinho, treino, cinquenta e dois pontos altos, e cinquenta e dois pontos altos, um bloquinho, onze pontos altos da sua cor, dez pontos altos, quinze bloquinhos, quatro pontos altos e eu termino a minha carreira. Carreira 66 Quatro pontos altos Quinze bloquinhos Treze pontos altos Oito pontos altos na sua cor Cinco pontos altos Cinquenta e dois pontos altos Um bloquinho Sete pontos altos Um bloquinho Quatro pontos altos Um bloquinho Quatro pontos altos Um bloquinho Cento e vinte e sete pontos altos E nós terminamos a nossa carreira Carreira 67 Carreira 67 Cento e vinte e sete pontos altos Um bloquinho Quatro pontos altos Um bloquinho Um bloquinho Quatro pontos altos Um bloquinho Quatro pontos altos Um bloquinho Cinquenta e cinco pontos altos Cinquenta e cinco pontos altos Oito pontos altos na sua cor Treze pontos altos Quinze bloquinhos Quinze bloquinhos Quinze bloquinhos Vou mostrar os outros trabalhos Que tem aqui também Essa cortina aqui Como vocês estão vendo É uma mulher E ela está dando um petisco Para o cachorrinho dela Então Essa cortina aqui Ela retrata O amor que a gente tem Nos nossos pets É A metragem dela Gente Eu não sei se está dando para ver Aqui marca uma metragem Bem assim Menor Só que a linha Que é feita Como a revista Acredito que não é do Brasil Então Foi trabalhado em linhas finas É Acredito que se a gente tentar fazer Ó Porque pelo que vocês estão notando É muita carreira Então Sai uma cortina grande Aqui ó Olha que show É um bandou Muito bonito Também Esse aqui é um bandou De rosinhas Eu achei uma graça Esse bandou Aí Continuando Tem essa cortina Aqui ó Que eu acredito Que seja de cozinha Também Mas ela tem Bastante carreira Aqui ó Se vocês observarem Então Quer dizer Ela fica grande Teria que ser feito Também Repetindo Na linha É super fina Porque numa linha Super fina Tá aqui a medida São xícaras de café E o bolo Aqui em cima Tem outra cortina Que é um bandou Também Que foi feito Na revista Aí tem a xícara E tem os bolinhos Do lado Em uma velinha Esse aqui É um painel De enfeite Ó Como vocês estão Notando aqui Só Que dá pra fazer Como uma cortina Porque olha A quantidade De carreira Que tem É um bule E aqui embaixo Em ponto Conduzido Foram feitos Uma xícara Um bolinho Aquele potinho Do açúcar E outra xícara Então Fica uma graça Também Como uma cortina Ou como uma toalha De mesa Aí fica o gosto Da pessoa Gente Signo Esse aqui Lembra aquele signo O capricórnio Que fala São dois carneiros É É um signo mesmo Signo de capricórnio São dois carneiros Que foi retratado Aqui nesta cortina E Aqui São duas ovelhinhas Olha que graça Essas ovelhinhas Aqui em quarto De criança Aí entrando No quarto De criança Nós temos Esses três urso Esse coelhinho Aqui Que é o mimo Aqui é um passarinho Ou É Não dá pra saber O que que é Uma árvore Então fica Esse ursinho Ele tá no balancinho Então ele é bem Assim Delicadinho Nessa cortina Aí tem essa outra cortina Não sei se tá dando pra ver É uma girafa Um alce Um leão E uma vaquinha Acredito que seja Uma vaquinha aqui Então é bonito Também Continuando No bandou Gente Mas eu acho Que sai um bandou Meio Meio grande Porque tem bastante Quantidade De carreira São esses Camelos Seguindo tudo reto Um atrás do outro Então é muito bonito Também Para quarto De criança É É retratando Um reloinho Eu acredito Essa cortina É um castelo Não sei se tá dando Pra ver aí Aí aqui tem Um fantasma Fugindo Outro fantasma Saindo Outro aqui De zoinho Aí tem outro Fantasma Outro Um morceguinho E um castelo Bem bonito Essa cortina Fica uma graça Em quarto De criança Essa outra Cortina Também É um castelo Fantasma Com um Fantasminha Só E cinco Morceguinhos Também É a cortina Para quarto De criança Essa cortina É uma Cortina Campestre Aqui embaixo Tá como Quadro Campestre Seria Para Sua Janela Ficar toda Assim Aconchegante Né São Cinco Casas E aqui Ó Tem esse Homem Com trenó Com cavalinho Então Seria uma charrete Aqui São Pinheirinhos Então Ela é Super bonita Essa cortina Eu achei Legal Também Aqui Essa outra É como Se fosse Um Um bandou Também Tem essa Casa Com árvores Aí tem Uma casa Atrás Da árvore Continuando Gente Essa cortina É uma Cortina Seria Para Pizzaria Ou Para quem Ama Uma pizza É um Entregador De pizza E Aqui tem Uma porta Aqui Tá escrito Pizza Aqui do lado Lasagne Será Deve ser Isso Alguma coisa Assim Se alguém Tiver Aí Entendeu Aí Pode falar Pizza Regatone E Lasagne Será Que é De lasanha O que Será Que é Gente Então Essa cortina Aqui Eu não Gostei Muito Não Gente Porque Aí Fica Uma Cortina Específica Mas Ela É Legal Ela É Diferente Seria Para Uma Pizzaria Ou Para Quem Gosta Muito De Pizza Essa Daqui É Uma Cortina Dançarina Seria Uma Dançarina De Tango Olha O vestido Dela É Muito Bonito E Ela Tá Assim Dançando Aqui Seria Uma Homenagem Ao Aos Argentinos Ao Povo Espanhol Que Ama O Tango O Tango Que É Tão Bonito Né Gente E Essa Cortina Também Fica Muito Comprida Porque Ela Tem Muitas Carreiras Né Agora Cortina Para Pra Praia Aqui Ela Retrata Aquelas Cadeiras De Praia Os Barquinhos Um Coqueiro Então Seria Uma Cortina Se Você Quiser Trazer A Praia Pra Sua Casa Faça Essa Cortina Aqui Essa Daqui Eu Não Achei Não Gostei Muito Não São Caramujos Conchas Do Mar E E Aqui Também Retratando As Férias Retratando O Mar Tem Isso Daqui Que Eu Esqueci O Nome Quem Souber Coloca Embaixo Nos Comentários Tem As Casinhas Uma Igreja Aqui Do Lado Então É Bonita Também E Aí Por Último O Que Está Na Capa Aqui Está Escrito Malhas Para Românticas É Essa Cortina Borboleta Gente Ela É Um Show Vai Descendo Essa Cascata De Rosinhas Aí Ela É Toda Trabalhada No No Lacé E No Ponto Alto Aí Aqui No Cantinho Tem Essa Borboleta E Essa Outra Borboleta Essa Cortina Aqui É Um Mimo Ela É Muito Bonita Então Gente Mostrei Já Os Trabalhos Que Eu Achei Bonito Que Tem Aqui Na Revista Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Se Gostou Dá O Seu Joinha Ative O Sininho Para As Notificações Compartilhe O Vídeo Com Seus Amigos Quem Não For Inscrito Ainda Se Inscreva Por Favor Fiquem Com Deus E Até O Próximo Vídeo 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 A CIDADE NO BRASIL